Oi gente, tudo bom? Aqui é a Edilaine do canal Minha Manxtura. Hoje é a nossa segunda modelagem do mês adulta e a gente vai fazer uma coisa bem simples, já tem pedido há muito tempo. Até foi a Kátia que me pediu lá de Maceió. Tá Kátia, não esqueci de estar pedindo não. Bom, vamos fazer uma saia e vazia, gente. Essa saia e vazia pode ser qualquer tipo de tecido, desde os mais firmes aos mais fluidos, mas pra cada tipo de tecido a saia vai ter um caimento diferente. O que já precisava fazer essa saia? Vamos precisar da sua medida da cintura, ou você usa a sua cintura natural ou a sua cintura aqui na direção do umbigo. Aí você escolhe. Mediu. Vai medir aqui, ó, o seu quadril aqui nessa parte mais elevada. Aí você mede o seu quadril. E aqui, da direção do umbigo até a parte mais elevada do quadril, você mede a sua altura do quadril. Da onde você quer, ou da sua cintura natural, ou da cintura na direção do umbigo, você vai medir o comprimento da sua saia até onde você quiser. Eu, no meu caso, eu vou medir do joelho pra baixo, que dá pra mim mais ou menos 60 centímetros. E é só essas medidas que a gente vai precisar. E saia e vazia, gente, não tem pence. Então tá muito simples, fácil de fazer. E nós não vamos usar um zíper invisível. Vai ser um zíper comum dessa vez. Então, vamos lá fazer a nossa modelagem, hein? Então, gente, pra começar a fazer a nossa saia e vazia, eu vou deixar aqui agora, ó, tentar fazer assim. Deixar sempre um... as medidas que eu tô usando. Igual aqui, ó. Quais são as medidas que eu vou usar. Essas aqui são as minhas medidas, tá? Então é com elas que eu vou fazer. Aqui tá o comprimento da minha saia, qual que é a minha cintura, a quarta parte dela, o meu quadril, a quarta parte e a altura do quadril. Então é com essas aqui que a gente vai fazer essa e vazia. Então a gente vai começar fazendo ela assim. A gente vai marcar aqui no papel a altura do quadril e o comprimento. Então vem a altura do quadril. Eu vou abrir o meu papel aqui, porque tá dobrado, gente. Pra fazer as costas depois. Então aqui, ó, eu vou marcar a altura do quadril. Aí depois que eu marquei o quadril, eu venho e vou marcar o comprimento aqui de 60. Eu vou marcar 60 centímetros. Depois que eu marquei a altura e o comprimento, eu venho aqui com a régua e faço aqui a divisão. Passo a linha aqui. O que que eu faço agora? Na onde que seria a cintura, a altura do quadril e lá embaixo, eu vou colocar a minha quarta parte do quadril. Então é 24. Vou marcar aqui 24 pra gente fazer um retângulo. Marco em cima aqui 24. Marco aqui 24. E marco aqui embaixo 24. E agora eu vou passar a régua pra fechar aqui. Então depois que eu fechei aqui, a gente vai começar a trabalhar com o valor aqui da cintura. Então eu venho pegando daqui, onde seria a dobra do meu tecido da frente, daqui pra cá, eu vou marcar a minha cintura. O que que eu vou fazer? Vem aqui, marco a minha cintura de 19 centímetros. Começar a fazer, gente, a gente não usa pence. Aí eu venho aqui e vou marcar 19 centímetros. Marquei meus 19 centímetros. Vou vir aqui na lateral e vou descer um centímetro. Tá? Eu vou deixar aqui no link o molde base de saia. Pra vocês terem uma noção lá do que que eu tô falando. Aí eu venho aqui um centímetro. E eu venho daqui, matando aqui embaixo, ó. Então aqui na frente tem um centímetro. E é assim. Ou eu faço sem cair daqui nenhuma e lá atrás um. Ou eu desço um aqui e lá atrás dois centímetros. E venho aqui e vou fazer o desenho da minha lateral. Então tanto que eu posso ser assim, como pode ser assim, eu venho aqui, ó. E fiz a minha lateral da saia. Como ela vai ser vazia? Então eu vou voltar aqui pra baixo pra mostrar pra vocês como é que vai ser vazia. Eu uso três tipos de vazia. Ou eu entro... Deixa eu marcar aqui. Ou eu entro dois centímetros. Ou eu entro aqui dois. Ou quatro. Que seria esse pedaço aqui. Quatro. Ou esse pedação todo aqui. Esse pedação aqui todo. Dez centímetros. Pode usar outras medidas? Pode sim, gente. Porque a modelagem ela é aberta pra isso. Ela vai te dar a base e você cria em cima dela. Aí você tem que escolher o tamanho do seu e vazia. Só que você tem que colocar na cabeça o seguinte. Pra cada tipo de tecido, o evazê vai ter uma cara diferente. Tecidos mais firmes, o evazê vai ter uma caída diferente de um tecido mais fluido. Então às vezes você vê uma revista, quer copiar aquela saia evazê, mas compra um tecido que não é daquele desenho, daquela foto. Então ela não vai ter o mesmo tipo de caimento. Então às vezes a gente fica decepcionado porque a nossa modelagem foi certinha. Mas na hora de fazer a roupa ela não ficou igual, porque não é o mesmo tecido. Então não adianta eu querer fazer uma saia que ela foi feita exemplo pra cetim e faço com jeans. Não vai ser a mesma saia. Por mais que seja o mesmo molde, você não vai ter o mesmo caimento. Então aqui, você vai escolher dois, quatro, dez, seis, oito. E vai pegar isso e vai juntar isso até aqui em cima, ó. Então a gente vai vir e você vai escolher. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então você vai escolher qual desses tamanhos ou outro você quer pro seu evazê e vai vir aqui, ó. Vamos pegar a régua aqui, ó. E vai vir escolhendo dez, quatro, dois ou menos. Eu vou fazer ela bem evazêzinha, vai ficar bem fluidinha, tá gente? Aí eu venho aqui e faço ela aqui, ó. Um evazêzinho aqui. Um evazê, pronto. Isso que eu queria, ó. Pronto. Olha aqui, vou deixar pra vocês verem, enxergar aqui, ó. Tá vendo? Ela tem que vir aqui, mas ela tem que dar aquela um pouco mais acompanhada aqui na curva, senão ela não fica com efeito legal. Aí você vem e desce e fez aqui. Só que se eu deixar desse jeito aqui, deixa eu arrumar aqui. Se eu deixar desse jeito aqui, ela vai dar um bico. Igual se fosse um V. E eu não quero isso. O que que eu vou fazer? Ou eu subo um e meio, dois centímetros aqui, ó. Eu venho, vou subir uns dois centímetros aqui. Subir uns dois centímetros, vou pegar aqui a curva e vou fazer ela morrer aqui, ó. Ela morreu aqui, na hora de eu fazer a minha bainha, ela não vai dar bico, porque esse bico aqui, ó, eu acabei de tirar aqui. Então essa saia aqui é só isso. Agora a gente vai pro cos. O que que acontece com o cos? Você tem... Os mais comuns são, ou você coloca viés, ou você faz um revel, ou você faz um cos anatômico separado. Eu nesse caso vou fazer um cos anatômico separado. Você escolhe a grossura do seu cos. Nesse caso eu vou querer um cos de quatro centímetros. Eu venho seguindo essa reta aqui, eu vou colocar quatro centímetros. Então eu venho aqui marcando quatro centímetros. Venho com minha régua e pronto. Eu fiz o cos. E a saia é só isso aqui. Então a gente vai fazer as marcações que a gente precisa por esse molde da frente. Eu sei que aqui é o cos frente. Aqui, dobra do tecido. E aqui a mesma coisa. A dobra do tecido. Eu preciso da saia uma vez. Se o tecido seu for muito fino, gente, vocês vão precisar de forro. Então não esquece disso. A linha do fio é essa aqui, ó. Ela segue a dobra do tecido. Então ela é assim. Desse jeito. Tá? E pronto. Eu vou fazer só isso. E vou cortar o cos. A gente vai colar ele junto. Porque eu quero ele inteiro. Mas a frente é só isso aqui. Agora a gente vai pras costas. Então, gente, as costas são a mesma coisa. Eu vou marcar a altura do meu quadril. Que é 19. E o comprimento que eu quero, ó. Venho marco. 19 aqui. 19. E já vou passar reta aqui pra ficar mais fácil. Depois eu venho e coloco a barra. O comprimento da minha saia que é 60. Então eu venho e marco aqui. Opa. 60 centímetros. Agora eu venho e passo a régua aqui. E igual eu falei com vocês. Aqui no comprimento, na altura e na cintura. Eu vou marcar o meu quadril. Que é de 24. Marco aqui os meus 24. E vou seguindo isso lá em cima. Então 24 aqui. 24 aqui. E agora eu encontro 24 na cintura. Aproveito a minha régua aqui. E vou e passo aqui a régua. Agora a gente vai lá pra cintura. Então o que eu vou fazer com a cintura? Se lá na frente eu desci um. Aqui eu vou descer dois. Tá? Já vou descer dois de uma vez. Pra gente não esquecer, ó. Descer dois. E já pego aqui da ponta, tá gente? E venho. E marco os meus 19 centímetros. E vou aproveitar pra marcar nessa cintura com caimento. Tá? Poderia ter feito também isso na frente. Sem problema, tá gente? E vou marcar os 19 centímetros. Que é a minha cintura. Pronto. Pronto. Marquei. E venho aqui com a minha régua. Pra fazer a lateral aqui, ó. Prontinho. Fiz a minha lateral. O que que agora vai mudar em relação à frente? Nada. Eu vou vir aqui. E a mesma coisa. Ou você escolhe o tamanho do seu evazer. Ou você usa uma dessas três medidas que eu falei com você. Eu vou só estender a linha aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Ou você escolhe dois. Igual eu falei. Ou você escolhe dois. Ou quatro. Ou dez. Mas não quer dizer que não possa usar oito. Que não possa usar seis. Que não possa usar três, tá? Mas essas aqui são as três mais comuns pra usar. Dois, quatro e dez. Mesma coisa. Eu vou pegar o dez aqui. E vou morrer lá em cima. Deixa eu abrir aqui pra vocês terem uma noção, ó. Eu vou pegar esse dez aqui. E morrer aqui em cima. Então vem aqui. Prontinho. E o que que eu faço com a minha ponta? A minha ponta ela é muito importante. Eu não posso deixar que a minha bainha aqui ela fique esquisita. Sem ele dar esse ponto. Do mesmo jeito que eu subi dois ali, ó. Tá? Subi dois centímetros. Isso aqui é dois, ó. Subi esses dois na frente e nas costas. Eu vou fazer a mesma coisa que aqui. Subi pra correção na minha barra da saia. E venho aqui e mato ele aqui, ó. Pronto. Matei ele aqui. E agora a gente vai lá pro cos. O que que eu faço com o meu cos? A mesma coisa que eu fiz na frente. Se eu vou fazer quatro, eu venho aqui desse quatro. E pronto. Eu fiz o meu cos. Esse é o meu cos traseiro. Traseiro. Tá? Aqui é o zíper. Só pra mim poder ter uma ideia. Zíper. E eu não vou usar zíper invisível, tá gente? Eu vou fazer um outro tipo de colocação de zíper. Nesse caso eu posso usar um zíper de vinte centímetros na minha saia, tá? Então, o zíper ele não vai vir aqui. Eu só coloquei zíper pra mim poder saber. O zíper meu ele vai vir a partir daqui, ó. Que aqui eu vou colocar abotoamento, tá? Então vinte centímetros. Vou marcar até aqui. Que aí você já deixa marcado até onde vai ser seu zíper. E o resto vai ser normal. Aí o que que nós vamos fazer? Vamos trabalhar agora esse cos. Eu vou cortar ele pra gente poder colar e fazer aqui o cos. Então tá aqui o papel pra gente fazer o cos. Tá aqui os dois cos descortados. Ela é maneira de fazer, tá gente? Não é certo nem errado. É o jeito que eu faço. Você pode encontrar outras maneiras de fazer o mesmo tipo de cos, tá? Aí eu vou ensinar o meu tipo que eu uso. E vocês veem se te agrada ou não. Igual eu falo com vocês. É o mesmo molde que eu tô fazendo aqui. É o que eu vou costurar. Então vocês vão ver se isso vai dar certo ou não. Pra vocês tirarem suas dúvidas. O que que eu vou fazer? Aqui a dobra do tecido eu vou deixar ele aqui. Essa lateral é a mesma que essa aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou vim cá e vou fazer assim, ó. Se eu costurar assim. Se eu for desenhar assim. Ele fica dessa maneira. Eu posso usar ele assim. E arredondando as partes sem problema. Eu posso dar uma entradinha aqui, ó. De um centímetro pra ele ficar menos arredondado. E essa entrada que eu der aqui, olha. Eu coloco ela aqui pra não ficar. Porque você vai perder um centímetro embaixo no cos. E você tem que voltar com ele aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colar o cos aqui da frente. Porque esse aqui é um cos anatômico feito com o próprio cos da roupa. Sem costura lateral. Se você quiser usar um cos reto, cortar um tecido reto e fazer também não tem problema não. Aí vem cá. Aí com a lateral aqui. Só que virada ao contrário. Eu vou entrar ele aqui um centímetro. Deixa eu até conferir um centímetro aqui. Depois eu entro mais. Aí você já viu, né? Mais ou menos assim. Vamos ver quanto que eu entrei. Eu entrei um e meio. Então eu vou ter que colocar um e meio lá na frente. Aí eu venho aqui. Coloco esse um e meio aqui pra correção da cintura, ó. Um e meio aqui. Vou marcar. E pronto. Depois eu conserto. Eu vou fazer assim, ó. Como aqui não mudou, gente. A parte de cima não mudou. Mudou foi a parte de baixo. Então eu vou vir aqui, ó. E vou consertar aqui, ó. Aqui tá um e meio. Aqui tá o final, ó. Eu venho e dou minha consertada aqui, ó. Tá? Porque aqui ficou igual. Esse aqui mudou lá pra frente. Aí, é claro. Se você quiser fazer retinho também não tem problema não. Depois você vai consertar. Eu vou colocar assim. Pra eu consertar esse que entrou. Ainda vou colocar mais dois centímetros. Porque eu vou colocar botão aí na parte de cima. Então eu venho aqui, ó. E venho e coloco dois centímetros aqui, ó. Dois centímetros aqui ainda, ó. Então o que que acontece? Eu venho aqui. Desenho aqui. Vou arredondando aqui pra tirar a ponta. E desenho aqui. A mesma coisa em cima, ó. Vou desenhando aqui. Dou uma arredondada, né? Porque ele não pode ficar com aquela cara de quadrado. E venho e faço isso aqui, ó. E eu fiz o meu cos. Igual eu falei com vocês. Esse é o meu jeito de fazer. Existe N tipos de cos a ser feito com várias maneiras. Cada modelagem usa de uma maneira diferente. Essa é a minha. Então o meu cos é assim. Eu vou cortar desse jeito na dobra do tecido. E vai sair um super cos grande. Com essa parte aqui um pouco maior. Por causa do abotoamento que eu vou usar botão. E eu vou cortar. Corta aqui. Por que que eu tô fazendo ele desse jeito? Porque eu tô tirando o cos da saia. E o cos, gente, vocês viram lá que tem rebaixamento em tudo. E ele vai ser anatômico por quê? Porque ele tá pegando a curva certinho da saia. Então não tem erro. E corta aqui. E vou fazer a minha saia normal, gente. E pronto. Aí esse aqui é o meu cos. É claro. Se você não quiser isso aqui, quiser reto. Vocês podem vir aqui, ó. E cortar e deixar reto. Isso não tem problema não. Isso aqui, ó. Pra vocês entenderem. Aqui não mudou. Na hora que eu colei. O que mudou foi aqui. Aqui reduziu. E eu tenho que jogar essa redução que eu tirei daqui aqui na frente. Mas, você está com medo. Espere eu costurar pra vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Então é só isso, gente. As costas e a frente, tá? Aqui só. Uma coisa que eu não falei. Nas costas. Deixa eu trazer ele aqui, ó. Aqui o fio do tecido, tá, gente? É a mesma aqui, ó. Onde que vai ser o zíper? Vai ser aqui. Só que eu vou precisar de duas partes dessa, tá? Porque uma pra esquerda e outra pra direita. E, não esqueça. Aqui é dois centímetros que a gente deixa. Aqui em volta da saia toda um centímetro. E na barra, se não for um tecido muito fininho, a gente pode deixar três centímetros, tá? E é só isso. Essa é a saia vazeira. É muito simples. Espero que vocês gostem. Espero que vocês façam, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijinhos e tchau!